Eu Sinto Pena de Ti Tão moderno, moderno assim Tá na cara que pensa, na cara que vive Equivalente a essa gente Que como cachoeira desce as escadas com as correntes Da obrigação Meu corpo eternamente líquido Suporta consequência sólida O ar que eu respiro É descontado no alerite Meu corpo encarnamente líquido Suporta consequência sólida O ar que eu respiro É descontado no alerite 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 Trabalhar com a vida E serrana Apagar no alerite Não lembrar senão do trabalho Das 50 obrigações diárias Lembrar somente das 20 chateações diárias do trabalho Lembrar de uma engrenagem E mais outra E mais outra E mais outra E mais outra Uma engrenagem E depois o eixo Deve ser entregue dentro do prazo Estabelecido Mil vezes Recomeçar Recomeçar de novo Recomeçar sempre Esquecer Ana Apagar Luciana Lembrar das 50 obrigações diárias do trabalho Recomeçar Recomeçar Aceitar Aceitar Recomeçar 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 Verão Recomeçar as Stamp Seneras Re awood Recomeçar Recomeçar Em Minha de Justin Lembrar das 50 basis Um eixo Recomeçar chlossen Recomeçar É demora